E muito bom dia, muito bom dia, meu povo abençoado de Deus Vamos produzir né galera Pessoal, eu vou fazer esse vídeo aqui ó Daqui de Peris de Baixo, né, em Bacabeira Pra mostrar pra vocês como é que tá a BR-135, né, até Santa Rita, né Trecho duplicado aqui da BR-135, beleza? Aqui no Maranhão, tá bom? Então quem tá chegando no canal da rodagem, né, inscrito, né Convida você a se inscrever no canal, é só clicar no sininho de notificações, né Pra ativar o sininho aí, né, pra receber os novos vídeos, né Em primeira mão Pegar pra cá que o B-30 tá saindo, né E também já deixar aquele like no vídeo, né Pra fortalecer o canal, beleza? Positivo Então vamos nós, né Galera, eu queria também falar pra vocês do meu curso, né Eu tenho um curso, o primeiro curso online Teórico Prático para Motoristas do Brasil, né Feito por um caminhoneiro, beleza? É o curso Caminhoneiro da Rodagem, né Curso Caminhoneiro da Rodagem.com.br Beleza? Módulos em vídeos, pessoal Pense num curso top Não é porque foi o que fiz não, viu Na época que eu tava trabalhando com gás, com transporte de GLP, né Na carreta Vanderleia Então, eu gravei muita situação e coloquei nesse curso, tá Nesse material, beleza? Vocês podem acessar a plataforma da Hotmart, né Vou deixar o link, o link tá aqui na descrição desse vídeo, tá E você assiste o curso na hora que você quiser De onde você estiver, beleza? Tranquilo? É todo em vídeo-aulas, beleza? É bem interativo mesmo Top demais o curso, tá? Recomendo a você Principalmente a você, meu amigo motorista Que tá começando a profissão, beleza? Ou que quer vir pra trabalhar com caminhão Também, dentro do curso, temos uns módulos Pra motorista de carro de passeio, né Todos nós somos motoristas de pé de breque Carro de passeio Então, também tem uns módulos lá gratuitos, tá bom? Então, aproveita o preço, galera Tá muito barato Esse curso, por 50 reais Você pode parcelar até em 7 vezes, tá? Então, clica no link que tá aí Cuscaminhodeirodarodagem.com.br Positivo? Então, vamos nós, né Vamos gravar, vamos ver como é que tá esse trecho aqui Esse trecho aqui Ó, tem uma vãzinha da Odontológica ali Já indo ali também pra nossa ação em Bacabal Galera, esse trecho da 135 aqui A maioria de vocês que acompanham, né O conteúdo de caminhão E vê eu falando sobre esse trecho Esse trecho aqui é um trecho que já era pra tá duplicado Há muitos anos, até Miranda, né Mas a gente sabe como é que é o nosso Brasil Tudo demora, tudo é muito lento E assim, até Santa Rita aqui tá pronto, né Como é a primeira viagem do ano de 2024 Agora aqui, eu tô por fora de como tá Depois de Santa Rita ali Já tem obra ou não Por isso eu vou mostrar pra vocês, tá Então fica no vídeo aí até o final Que eu vou mostrar pra vocês por trechos, beleza Primeiro esse trecho aqui é o trecho de Peris de baixo, né Eu vou mostrar pra vocês até o viaduto ali, né Ali de Bacabeira E aí depois eu vou gravando mais pra frente também Mostrando pra vocês como é que tá Positivo? Beleza? Então já não esquece já de deixar aquele joinha aí, tá Esse ano de 2024 Eu vou trazer fora o conteúdo dos municípios, né Eu vou também conversar com vocês aqui Vou falar sobre caminhão, né Vou falar sobre estrada, né Vou trazer mais o meu dia a dia na rodagem, beleza? Tá? Tranquilo? Vou dar dicas, né É... Principalmente pra você que roda aqui no Norte e Nordeste, né galera Você que vem pra cá Você que vem daí da região Sul É... do Centro-Oeste, tal Vem pra cá Então muitas dicas vocês vão encontrar aqui no canal da rodagem também Beleza? Vamos nós BR-135 KM-46, né Vamos simbora Um abraço pro meu amigo Agrippino Amorim QRA Rupiado, né GDM, né Que é o agrupamento do homem aí Um abraço pro nosso amigo Chapaquente 001 do GDM também, né GDM galera da madrugada, né Tivemos o prazer de entrevistar nosso amigo Chapaquente Lá no Rota 135 Podcast Quem não conhece o nosso projeto Rota, né O link tá aqui, ó Na descrição também, tá? Beleza? É o nosso podcast Rota 135 Podcast Beleza? Muito top lá o conteúdo lá Pra galera que gosta de caminhão Entrevistas com caminhoneiros Operadores logísticos E muito mais, tá? Então, tapetão aqui tá só o luxo e o couro do bucho, né Tamo aqui no KM-47 Ali na parte ali do posto fiscal Até o Peris de baixo Ainda tem muito remendo, né E eu nem gravei Eu preferi gravar essa parte aqui Que já tá mais ou menos Mas lá ainda precisa mexer, viu galera Ainda não tá 100% não Positiva Tamo subindo aqui Tamo chegando aqui na parte do Peris de cima, né Tamo aqui já chegando aqui Perto aqui de Satuba ali Peris de cima Galera da New Agro Passa voando aí, né Tá doido Tá doido, boto Ó aí Ó aí A Muriçoca bombada Grameleiro alto da gota É, tá doido Abraço pra galera do GLP aí, ó Galera da bolinha de fogo Só me agoniado É, 135 Maranhão Saída, né Saída da capital sentido interior KM-48, né Aqui embaixo tem uns quebra-mola, galera Agora não tem mais não Tiraram os quebra-mola, viu Não me perguntem por quê Aqui no posto, aqui no No recreio, né Recreio 2 Aqui tinha uns quebra-mola aqui embaixo Aqui Depois Santa Maria Tiraram, não botaram mais O pessoal que mora aqui Acho que não gostou não, né Ah, Duarte Tu é a favor de quebra-mola ou contra? Dependendo do local Da movimentação do local Se for muito povoado Eu sou a favor, né Porque Infelizmente a gente sabe que Muita gente não respeita os limites de velocidade, né E acontece muito acidente, né E Aquela história, galera Infelizmente, né Sem educação no trânsito, né A gente acaba sendo penalizado, né Essa é a verdade Então estamos aqui Pelas de cima, né Satuba, né Vamos lá chegar na ponte Já está no visual a ponte aqui, ó O elevado, né O elevado ali de Bacabeira, né Beleza Eu vou fazendo por partes Porque se eu gravar todo o trecho Vai ficar um vídeo muito longo Vai ficar muito longão, né Então eu vou pegando as principais partes, né Ó Tem um retorno aqui Pra galera, né Quem quiser retornar Esse trecho aqui está todo bom ainda Vamos ver até ali o elevado Ver como é que está, né Acredito que esteja todo bom ainda Vamos nós, galera Canal da Rodagem 2024, né Muitos projetos aí, né E aí Vamos fazer muitas entrevistas lá no Rota, né Vamos divulgar mais coisas aqui no canal Vamos trazer mais municípios que ainda não tem aqui no canal Vamos continuando, né Aqui embaixo aqui, ó Cheio de buraco aqui, ó Nessa ponte Finalmente deram um grau bacana aqui, ó Essa baixada aqui era ruim, galera Antigamente Aqui a gente desce agora aqui em cima de 80 Aqui, ó Tapetão, né Desce pra poder subir a elevada ali Pra não perder o hype, né Fazer a tal da média Então tá aí, né Levado o bacabeira aqui no quilômetro 50, né 51, né Tá aí, 51, ó Deu bem embaladinho aqui pra poder subir de boa, né Vamos baixar a marcha, né Subindo, subindo, subindo E tudo que sobe e desce, né Município de Bacabeira, Maranhão Agora aqui É o primeiro município saindo de São Luís, né Agora vamos descer, beleza Ops Sempre tem uma ondulaçãozinha Um abraço ao meu amigo Beira Mar Meu amigo Beirinha QRA Beira Mar O homem qualificado aí do bitrenzão, nove eixo Um abraço ao nosso amigo Pirulito, endoida Também um homem qualificado aí É o zão que puxa as linguições aí, né Chofé novo, chofé da modernagem Galera que puxa negócio de bitrenzão Positiva É, isso aí Ô, valeu, galera Já eu volto com vocês, né Já eu volto com vocês Porque o trecho é longo Até Santa Rita Então vou fazendo os principais trechos, né Os trechos mais povoados, né Vamos dizer assim, beleza Até agora o tapetão Tá só o luxo O couro do bucho Positiva Vamos nós Logo logo aqui tem um povoado Vila Cearense ali na frente, né Tem um posto a fifi do lado esquerdo Vambora, vambora, vambora caminhando Caminhando, caminhando Vamos trabalhando, vamos trabalhando Olha aí, só o filé Já volto com vocês Estamos de volta, né, galera Aqui, ó Frente a Vila Cearense aqui Já tem buraco, ó Olha aí, ó As marcas de asfalto novo Olha o tamanho do buraco ali, galera Cê tá doido do chofé Fica ligado aí, galera Na altura aqui da Vila Cearense, né Já tem buraco aqui na 135 Ô, meu Deus Mais um dia nós vamos ter nossas estradas Tudo de concreto aí Eu ouvi falar que vai ser tudo Tudo no concreto, meu patrão Vamos ver, né A começar por São Mateus a Miranda, né Positiva aquele 50 km ali, né Oremos Oremos, beleza É porque o fluxo de caminhão aqui é muito grande É porque aqui é saída, né Tem um adubo que sai aqui, né O fluxo carregado é mais a chegando Ah, essa terraplanagem aqui não segura Não dá rock Não dá rock, meu filho Deixa eu ver se tem mais buraco ali Ó, tem mais um aqui Na subida já, ó Aí, ó Tá vendo? Aí a outra, ó Esses remendos Esses aí mesmo aqui não segura rojão Olha aí o buraco aí, ó Tá começando o inverno Isso aqui tudo vai estourar Olha aqui o borrachudo aí, ó O tamanho desse borrachudo aí, ó Certo? Oito Poxa É desse modelo, viu Vambora, né, meu povo Vambora 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 que bora Vambora que bora Do motor Acelerando ali, né Sentindo o Bacabá Maranhão Vai ser o compromisso O primeiro compromisso do ano No canal da rodagem Que é R.A. Dudu aqui, né Aqui tem um morrinho aqui, ó Ó Ó, daqui ficou só o filé Tá ali a placa Santa Rita, né Nós vamos filmar até Santa Rita, né Fazendo uns trechinhos aqui E filmando até Santa Rita, beleza Estamos de volta já já, meu povo Então bora logo filmar ali, né Não, peraí, 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 peraí Segura aí, segura aí Bora filmar logo aqui, né Que aqui tem um povoado grande aqui também Aqui a Vila São Pedro O povoado Vila São Pedro Tudo bem Sinalizadinho, né Que tem uma escola aqui Que a Vale construiu aqui Fizeram essa estradinha de bloquete Olha a galera do Mica ali, ó Doa escavadeira linda, mano Cê tá doido E o FHzão top, hein Vila São Pedro Vila São Pedro aqui, bora ver se tem buraco aqui Na Vila São Pedro, né Vamos torcer pra aqui não, né Galera, deixa o like no vídeo, galera Deixa o like no vídeo Compartilha esse vídeo aí Nos seus grupos de WhatsApp Beleza? Pra esse vídeo rodar mundo Girar mundo Ó, aqui não tem mais não Tinha um trecho de buraco bem aqui, ó Mas refizeram, ó Tá vendo? Esse trecho aqui é novo, ó Tinha um buraquinho aqui E já não tem mais, né Mas era um talento Simbora, meu povo Ali tem mais outro povoado ali Engatado aqui na Vila São Pedro Vamos ver qual é Simbora, mano Simbora, mas eu Vou puxar pra cá, né Ó, galera, olha a dica aí Onde tem caminhão parado Sai de perto Beleza? Faz que nem nos Estados Unidos Nos Estados Unidos Eles mudam de faixa Na mesma hora Quando vem caminhão parado Em acostamento Povoado, rancho pra pouco Meu patrão Rancho pra pouco Aqui já vai ser Povoado de Santa Rita Do meu Maranhão Vai de Bacabeira Isso é de Bacabeira De Bacabeira, galera Povoado de Bacabeira Maranhão ainda, né É só o luxo também Então é só o filé A pracinha aí, ó Ah, galera Descorrei ali Galera da Print Galera da Print Pensa o serviço perigoso Você tá doido Vira e mexe Nego Mete um assalto Dos correios Meu amigo Vaguinho Trabalhou nessa puxada aí Um abraço Meu amigo Vaguinho Vou voar do rancho Pra pouco, né Um abraço A minha amiga Do QRA Do bode Da pressão Bode da pressão Olha os borrachudos aí A borrachudo não tem jeito Galera Olha aí Abrindo é certo Aqui Chega a fazer A bitola certinho Do caminhão Aqui no rancho Pra pouco Aqui vem tudo Que você estiver precisando Aí, a castanha Do parafruta Todo tipo de fruta Cachaça E tudo mais De tudo enquanto Arrambula aí Os metelzão Chegando aí Galera do Tabocão Abraço Meu amigo Caverna Puxador de tanque Qualificado Agregado Moreira Transportes Meu amigo Caverna Que é de Goiânia A Gênio Guilherme No Instagram Home do R500 Vambora né galera Vambora né Já já de volta Tamo de volta Meu povo Tamo de volta Tamo chegando Já já ali Na Santa Rita Positivo No mais É só borrachudo mesmo Galera Que tá Meio Feito de jeito Ali né Tem uns trechinhos Tem uns borrachudo Mas dá pra andar de boa Tamo aqui Meu protetor de braço O sol começou a pegar forte Aqui no meu braço Achei Tamo chegando no município de Santa Rita Do meu baranhão Terra boa Santa Rita A duplicação pessoal É até aqui né Até aqui em Santa Rita né Vamos ver mais pra frente Já tem obra Alguma coisa Como eu falei pra vocês né Faz tempo que eu não vejo Não vinha pra cá né Vocês vão já ver comigo aí Beleza Desde já quero agradecer Quem está assistindo Até o final aí né Positivo Segura sua mão um pouquinho Que a gente vai ver Como é que está ali Se tem duplicação Se não tem Se tem obra Né Vambora Vem aqui No posto Otávio galera Olha o que termina Posto Otávio Vem aqui Já começa a pista simples Acabou milho Acabou pipoca Pista simples Agora aqui Meu povo Antes do portal De Santa Rita né Beleza Então alguns buraquinhos ali né A gente viu né Saindo de Bacabeira Vamos se ligar né Muito borrachudo Já tem né É assim mesmo E agora aqui a gente já está Chegando no município De Santa Rita do Maranhão Vamos até ali A chegada né Até a chegada de Santa Rita ali Beleza E aí Simbora Simbora Má Simbora Maceu Abraço Abraço Simbora Tamo junto Vamos lá Galera 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 Maná Maná Transportes Eita Meu povo Chegando no município de Santa Rita do Maranhão Então a duplicação foi só até ali né Se tiver alguma coisa Depois de Santa Rita né Se tiver alguma obra né Ainda tem que ver como é que eles vão fazer Pra passar essa duplicação aqui né galera Como é que eles vão fazer Entendeu Achando que eles vão ter que fazer por aqui mesmo Segura aí Pajero Segura aí Pajero Município de Santa Rita do Maranhão Santa Rita do meu Maranhão Um dia eu vou gravar esse município completo pra vocês né Se algum dia eu trabalhar aqui em Santa Rita Eu gravarei ele completo né Com as ruas né Ruas e avenidas dentro do município Um abraço pra nosso amigo Que é daqui de Santa Rita Wellington Wellington né O Wellington quer riar a bola de fogo Chafer moral aí também Do GLP né Da galera do bolinho de fogo aí né Galera do gás né Galera do bujão Um abraço meu amigo Wellington Tamo junto Vou pegar pra direita aqui agora Facilitar o trânsito Beleza meu povo Então esse é o vídeo né Tamo saindo aqui de Santa Rita Santa Rita aqui é a segunda cidade né Saindo de São Luís né Primeiro é a Bacabeira ali Depois Santa Rita Aqui na 135 né Deixa eu pegar bem pra cá Que tem um baú aqui em cima da pista Galera da Topplast Galera que representa aí Terra e sacode né É Deus é meu Simbora meu povo Um abraço Fiquem todos com Deus Então esse é o trecho né Bs 135 Duplicação E agora meu patrão É paciência Agora é paciência É buraco É ondulação Valeu galera Um abraço pra galera Grande da Santa Mônica aí Só nove eixo qualificado